Patrick Stewart contou sobre a oportunidade única que a terceira temporada de Picard ofereceu numa viagem nostálgica, repetindo o que vimos na série de A Nova Geração e mostrar como as coisas estavam 20 anos depois, principalmente a ponte da Enterprise-D. Quando descobri que o set estava quase pronto, não completo, mas quase pronto, podia ser a hora do almoço e o palco estava vazio, então eu desci lá e caminhei pela ponte sozinho e simplesmente permiti que todas as memórias voltassem. E sim, houve dificuldades de vez em quando, claro que houve, mas principalmente a ponte significava para mim criatividade, trabalho, companheirismo e também dependência. Como Jean-Luc Picard, eu precisava de cada um dos meus colegas atores lá em cima e acho que foi o mesmo para todos nós. Havia uma combinação de dependência e liberdade. Na terceira e última temporada de Picard, foi uma despedida adequada para o elenco de A Nova Geração. Mas parece que Stuart ainda não está pronto para se despedir. Acho que poderíamos fazer um filme baseado em Picard, agora não necessariamente sobre Jean-Luc Picard, mas sobre todos nós, e pegar muitos desses elementos maravilhosos, particularmente da terceira temporada de Picard, e tirar disso o que eu acho que poderia ser um filme extraordinário. Continuo dizendo às pessoas e mencionando isso. E até agora não houve uma resposta ansiosa, mas pode muito bem acontecer. E acho que seria uma maneira muito apropriada de dizer e adeus, pessoal.